MÚSICA MÚSICA Foco! Diga! Vá, vá! 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 Dído, que você está? Pagano? O que está? Vá! Vá! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o meu irmão, meu irmão, ele tem 8 anos. Ele está agora em muito estresse após a morte da mãe. Minha sestra. Ela morreu duas semanas atrás. Então ela aqui para ir embora, porque eu olho para ele. Você conhece o seu filho? Não, isso é Marina com ele. Ela me olho para o seu pai Akademicka-Krijanivsk. Mas, infeliz, ele tem um tranquilo. Mas professor, ele é um grande, humilde, ele tem um filho. Ele morreu aqui com os homens. Ele não se preocupou. Eu vou ver algumas vezes. Se pode, aqui é um pouco mais detalhante. Bem, detalhante... Tem, por aqui, tem os homens. E os homens são os homens. Vamos. Agora, vamos lá. Brom, pediamos dedos a mão do nosso convocatório. E, dizendo que do seu casamento professor não vai vir. Ai, 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 ai. Por que não estaria tanta ilíatura de medicação e literatura? Tem que decidir, que precisa, e não. Você me ouça, Brom? Sim, eu aqui na gado. Eu vi mou telefone já já está na vida. O que eu... Românico, você tem um sorriso. Siga, vamos resolver um resíduo. Espera, Sima Albina. Andrinha, eu sei, eu não perguntava assim como eu Gapunhoca, Romana Dmitriva. Eu já o encontrei com o telefone de morto. Então, ele dizia, que ele comprou o seu conhecimento, que o seu nome é parecido com esse personagem. É um dos narcotadores, com o qual se tornou Krijaníevsky. Então, o que nós temos? Não é o nome do Chico Valerí Danilović. Não é nada, não é? É, não é... ...mão de abençoe-se. O, mas aqui é o número dele. Então, olha lá. Olha a local, onde ele está? É o que está aqui, sem perguntar. O que está aqui. Trata 15 km, no parágrafo, sela Líxique. Líxique. Tem, em, mieszka o Criznivsky. E ele está com uma velocidade rápida, que ele vai na piscina. Não, não, não. Diz o Rizomuskimo, esqueçamos a geolocalidade. E faze? E depois, vamos ver. Bom, é apenas uma máquina. Não, na tela também tem. Realmente não tem. Aqui apareceu. Pense. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele se achar, algo na terra por percan, e ainda um alívio de um alívio de sobou. Isso vocês agora me lembraram? Mas não me interesse, contra vocês são mais mais legais. DNA na nidupolku perto da sua vida, palcos na armada de убийção. Então, vamos conversar. Então, você é um colega de mortes? E um irmão, podemos dizer. Estahil Igor Ivanovich. Karlovich não foi muito contato com a pessoa. É um antigo próprio próprio. Paulo Karlovich fez isso para fazer nações. Para pessoas. E o seu pai foi acadêmico. E ele também trabalhava. Paulo Karlovich, pode dizer, desculpou por exemplo. Tem o seu trabalho. Isso é uma zona. Esse é o seu próprio espaço. Bum. Tereza. É uma especialista professor professor. Desculpe, agora é muito difícil. Ela é o seu pai? Karlovich, talvez, foi meu irmão, mas... ...a sua vida com ele não conversava. A sobre conflito com os narcotadores? Ele disse para você? Sim. Eu me desculpe, mas não pensava. Mas eu não pensava que tudo é tão sério. Mas... ... Eu deslizo o telefone do profissão. No corpo tem micro-casso de grão de espécieira. Claro que Chuykov conseguiu matar, machucar, machucar, mas... Eu acho que Chuykov não matou. Eu fiz uma especialista sobre todo o dedo da DNA de Chuykov. Ele tem mais cerca de 2 dias. E ainda tem o talcão. Não, talvez, não é o seu rumo. Eu acho que Chuykovão pode estar com esses dados no momento de убийção. E a telefone do que se envolvemos para o vírus, para o vírus, os vírus, os vírus. E a Chujko se tivesse de nós, porque o vírus foi a narcotina? É preciso procurar motivos. Como foi necessária a morte prof. Apatává-la-anátona? Eu comprei em gado, no fíl, não tem nenhum. O último tempo prof. se tivesse tivesse de mezeronado. Então, é isso? Já há mais de mezeronado a vição de dentro dos órgãos. mas os professores são um organismo que é uma forma deção. E a experiência dele é a seu funciones, então? Hum, interessante. Você escreveu alguma coisa sobre essa história? Digo que o professor foi roubado por sua nossa sugestão? Mas ele há uns últimos anos não publicou. Então, nós não temos nada. Não, não é só. Víctor 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 Víctor. É grupo Dr. Shok com prudentes. Então, três dias atrás, alguém de clínica Criżanowska colocou post. Certo, o paciente foi porco-curecer perto da morgue e morreu de medo. Olha, ele foi até o último último recorrido. E assim o encontrou. Ah, Senhor. Então, precisamos ver todas as ocorrências dele. Ainda é só uma única. Mas... É muito única. Vamos, vamos. Ok. Tudo bem. Você tem que os pacientes tão tão curando? Você já fez um brunet, mas você já fez um brunetão? Não, nada criminoso. A morte de sua morte agora. Agora. Então... Tis Lug, Tis Lug, Jurei Fedorovic. Rostum проводили em presidência do coronavírus, eu e mais dois patólogos. Por causa da morte – o meu carbo. Mas por que o Tis Lug assim rapidamente? Estrela, dor e medo de morte pode provocar até o descanso. Não, não é só isso. Rádio. Mas isso acontece. Então, ele vizou procurá-lo, ele se tornou mal, ele se descanse, e morreu. Você foi no trabalho? Eu estava, verdade, em cirurgia. Eu escrevi um livro, e escrevi um livro. e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. e morreu. E morreu, e morreu, o de morreu, pode ter apenas personal de clínica, mas pode ter qualquer pessoa. Não precisa ter carter. Tem um avião? Sim. Então eu vou te mostrar, o que eu conheço, que eu conheço de proteção. Essas ruínas, em переходos entre os corpos e morgão, são as noites, foram bloqueadas por causa de corte desmissão. A Cetis Lug, aqui morreu? Sim. Ele tentou pegar a mania. E as ruínas morgue, e por um estrivo-naproga, e ao contrário, eles bloquearam. Não, não. Ele tem uma olhada de toda a gama de mal. E em análise também. Adrenalina simplesmente está em mal. E ele conseguiu de ver o que é. Isso, Víctor Júk, muito rítiço. Eu não sei, mas como um mal possível ver esse desluxo? Mas, Mášo, câmera e de assistência de ver com o próximo, corto com o abrigo, ainda não tem nenhum descanso. Stas, estava vendo? Com certeza, corto com o abrigo do que tudo bem. Passar. É o velhinho que se usa, caso em vás com os sorrisos não tem núvamente. . 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 В журналі значиться, що ви мали чергувати тієї ночі? Я ходила до екстреної хірургії, цитологію робити. Коли поверталася, світло згасло і двері в перехід були заблоковані. Я пішла в обхід через двір до варійного виходу. Прийшла до моргу, а тут якраз санітарка знайшла померлого пацієнта. Колеги, асистантка професора Бреша. Збій електроенергії стався о 2.42. Санітарка каже, що вона знайшла того сивого пацієнта о третій годині. А від тих заблокованих дверей, якщо йти до моргу в обхід через двір, приблизно 3-4 хвилини. А Тереза Лемеха десь ходила аж 18 хвилин. Де ж це вона так затрималась? Вона двічі розмовляла по телефону з професором Крижанівським. Ти думаєш, що вона знайшла цього переляканого товариша ще до того, як з'явилася санітарка? Та що ж там у них в морзі відбувалось? От нас теж це зацікавило. Тому ми підняли всю документацію клініки і з'ясували, що два тижні тому споживання електроенергії в Прозекторській значно зросло. І я вирішив подивитися по камерам, що ж там відбувалось. Андрій, ти можеш коротше? Є запис з камери спостереження два тижні тому. Крижанівський? А що він тягнув? Самоглавний апарат? Це ШВЛ. Але кому в морзі знадобився апарат штучної вентиляції легень? Ви помиляєтесь? Павло Карлович, ніякого ШВЛ до моргу не приводили. Може ви просто не помітили? Та як можна не помітити ШВЛ? А навіщо ви двічі дзвонили професору Вночіку, коли стався збій електропостачання? Так і мені була потрібна термінова консультація щодо цитологічних показників. Це ж ви знайшли мертвого Теслюка? Його знайшла. Санітарка. Апарат штучної вентиляції легень брали в Прозекторському? Навіщо? Маячня якась. Дійсно. Скажіть, як часто ви ходили до Киржинівського в Прозекторську? Не часто. Карлович взагалі не любив, коли хтось заходив без запрошення. Звісно, окрім Терези. Це його територія, він начальник, його правила. Сержант, доставте ці зразки до ОСА. Ти досі смартфон собі обираєш? Так. Значи наречену собі обираєш. Клас. На 11 апаратах Шевел сліди ДНК 42 осіб. Як мені тепер дізнатися, кому з них Киржинівський притяг Шевел до моргу? Пробуй завести всі ДНК до спільної бази, задати загальний пошук за будь-яким збігом. Елементарно. Раз в рік і твій мозок працює. Є збіг за родиною ознакою з такою собі муховою ЛР. Бурома, хто це? Я пам'ятаю. Це сусідка професора Киржинівського. А в неї, до речі, два тижні тому померла сестра. Дай свій телефон. Розумник. Дякую. Програму знаю, а телефон не можу вбрати. Проходьте, будь ласка. Людмила, а як померла ваша сестра? Інфаркт. У Марини з дитинства хворе серце. А чому ви питаєте? З'ясовуємо всі обставини. Скажіть, нам потрібна якась особиста річ? Або зубна щітка, або грибінець? Є щось? Так, звісно. А це навіщо? Ваша сестра часто бувала в будинку вбитого професора. Нам потрібно викреслити її ДНК зі списку підозрюваних. Добре, зараз я знайду. Стасів. Здається, у малого немає батька. Люся хоче взяти опікунство на одного. Ні. Ваша сестра така молода і раптом інфаркт. Це страшно. А це тут сталося вдома чи в лікарні? Це взагалі був суцільний жах. У Марини стався серцевий напад просто тут вдома на очаху Любчика. Малий ще досі не оговтався. Він нічого не їсть. Він не розмовляє, не грається. І він кожного дня чекає на маму. Саме тому я сюди і переїхала. Співчуваємо. Дякую. Я ще тоді в Києві була. Марина якось сама додзвонилась Павлу Карловичу. Він викликав платну швидку, щоб швидше довезли до клініки. Люся, мої співчуття. Марина відійшла ще в машині швидкої. Лікарі намагались. А без мене? Ні. Марина. Марина. Як я тепер скажу Любчику, що його мама? Тримайся, Люся. Тримайся. Ти знаєш, Марина мені була як рідно, але так багато зробила для моєї родини. Так, кремацією займусь я сам, в мене там знайомий працює. Все можемо зробити без вашого з Любчиком присутності. Тобі краще приділити більше уваги Любчику. Я можу порадити хорошого психолога. Слава Богу, що Павло Карлович сам все владнав з цією кремацією. І потім вже привіз урну з прахом. І ми тихенько вже поховали на могилі батьків з декількома сусідами. З лікарні передали трубку з того шевел, на якому знайшли ДНК родички Мохової. Угу. О, ДНК зі щітки Марина Мохової збігаються з біошлідами на шевел. Але як ДНК могла опинитися на апараті, якщо Марина померла ще в кареті швидкої? Цікаво. Зараз не знаємось. Зараз не знаємось. Зараз не знаємось. Нашевел свіжі сліди Марини Мохової. Їм всього чотири доби. Як таке може бути? Її ж два тижні тому поховали. Або не поховали. Давай, я дощоблію. Я зв'язався з Рахсом. Це свідоцтво про смерть Марини Мохової і видано на підставі довідки з клініки Крижанівського і висновку патолога Анатомі. Там копії документів про кремацію і поховання. Перепрошую. Але Марина Мохова не померла. Принаймні чотири дні тому вона була жива. Ти впевнена? Так. Ну, тепер зрозуміло, чому Крижанівський не полягав на тому, що сам займеться кремацією. Один з працівників крематорію – колешній лаборант. Батька Крижанівського – Москаленко. Цікаво, цим же ви не займалися ото на морзі? Макс, визивці Москаленко до нас, а я дам запит на ексгумацію Марини Мохової. Похоронну урну вилучили з могили батьків Мохових. Подивимося чиї в ній останки Марини. До речі, у стоматологічній картці Марини було вказано, що в неї три титанові штифти вкладки і одна металева коронка. У кихі треба пошукати. Давай. Так, попіл. Але якийсь він дивний. Слухай, Маша, а ну дай пробірку, будь ласка. Дивай, ось цю. Альбіно, це просто спалений папір. Ну цього і варто було очікувати. Добре, але де тоді Марина Мохова? Чи її труп? А куди ви поділи тіло, Марини Мохової? Не було ніякого тіла. Присягаюсь. І кремації не було. Я тільки свідоцтво виписував. Павло Карлович дуже просив. Ось так легко підставляєтесь під кримінал, Москаленко. Я зобов'язаний його батьку. Влаштував мене, поки він хворів. І платять тут добре. Місце злачне, місце покійне. А урну Крижанівський придбав. Не знаю, що він туди насипав. Не знаю. Вітрич, то не лякайте, Андрію. Вибачте, я тут винюхав дещо цікаве. Виявляється, в прозекторській два дижні працював ноутбук. Він був підключений по Wi-Fi. Вимкнувся через коротке замикання і більше в мережі не з'являвся. А щоб перегрупа, значить, то ноутбук з моргу не вилучали. Ну іде ж він тепер. Стас? Тереза Виколаївна, що у вас тут відбувалося? Як ожив труп Марини Молхової? Я казала, йому не треба. Але Павло Карлович просто зациклився на мазентерії. Проблема в тому, що його вкрай важко досліджувати. Чому? Мазентерія втрачає функції після смерті людини. Для дослідження був потрібен організм, у якого мозок помер, а у тіло ще залишилось живим. Це етична проблема. Марина ідеально підійшла, вона померла ще в швидкій. Її тіло доправили до моргу? Так. Павло Карлович штучно запустив і підтримував життєдіяльність. Так іноді консервують органи для трансплантації. Пізніше поставиш їй крапельницю паранторально вводити харчування. На фізиці вона не витягне. Та й ШКТ потрібен чистий. Марина… Гроша була людина. Певнений вона не проти буде послужити науці. Це буде революційний прорив. Тобто ви ставили експерименти на живій людині? Вона навіть їй уявити не могла, що вона могла бути живою. Її мозок був мертвий. Після короткого замикання припинилася подача кисню у ШВЛ. Організм пережив новий шок. І, гадаю, Марина прийшла до тями. Але це просто нереально, розумієте? Де вона зараз? Я не знаю. Ми шукали її усюди. Перевірили всі камери, всі відеореєстратори, все. Вона як розчинилася у повітрі. Ось. Препарат для підвищення потенції? Угу. Дуже зворушливо, але мені, начебто, поки ще не дуже. Та ні, Віктор Вікторович, ви зверніть увагу ось тут. Несумісність з препаратами. Бачите, я запросила медичну картку Марини Мохової і результати аналізу, який встигли взяти у швидкій. Так от, по ним видно, що Марина прийняла препарат для потенції разом із нітрогліцерином. А кожен сердечник знає, що це смертельно небезпечно. Прохи нічого не розумію, навіщо жінці приймати суто чоловічий препарат? Ну, от і я про це. Думаєш, її вбили? Угу. Ого. Нічо собі. Хто це? Тетемний ліс. Це Герман Айзенберг. Його кожний нормальний геймер знає. Він створив культову мережеву гру «Земля ельфів». Помер нещодавно в Ізраїлі. А ти оце все знаєш, що в месенджері Марини Мохової? Угу. Цю статтю Марині переслала її сестра Люся. Нагадує, що Герман – батько її Любчика. І вона має намір подати на спальщину для свого сину. Але Марина пише о дорослийшій вже і блокує Люсю. Тобто, Любомир син Люсі, а не Марини? Угу. Я зараз зроблю швидко тест ДНК. Десь була ручка малого. Я руку даю на війці, що він буде позитивний. Люся і Герман – однопласники. Люся могла вбити сестру через те, що та, як офіційна матір і дитина, відмовилася позиватися на спальщину. Тоді Люся підсунула Марині препарат несумісний з ліками сердечниці. Мені вдалося зламати месенджер Люсі. У неї є коханець під ніком Котик. А Котик у нас – це кандидат наук Стахів. Друг і колега Крижанівського. Ох, як цікаво. І є ще дещо. В месенджері Люсі я знайшов видалене повідомлення від професора Крижанівського. Проте я не можу його відновити. Взагалі чи тільки в логах? Ну, в логах, в телефоні легко. Коли тіла Морини потрапила до Мурго, патологоанатом Крижанівський, скоріше за все, все зрозумів по аналізах про вбивство. І міг шантажувати Люсі. Ну і Люсі його могла вбити також? До речі, у неї вже куплені квитки в Ізраїль. Так. А ви чого досі тут? Бігом її на допит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Телефон новий взяв. Ну круто. Я собі там теж дивлюсь, думаю, але це для мене трішечки занадто, а для тебе бомба. Ай, so funny, бро. Це смартфон підозрюваною, вилучили під час затримання. Мак вже пивів її на допит до Шаблія. А що, дивишся? Та, ну чекай, не відволікай. Пінго! Відновилась, дивись. Людмила, я не маю намірів приховувати причин смерті вашої сестри. Даю вам шанс домовитись. Тобто, Крижанівський дійсно шантажував Люсю? Ага. І аліби відсутні на момент смерті Марини. Мотив є, але немає прямих доказів. А знаєш що? Докази є. Я згадую, за день до смерті сестри, Люся дещо купувала в аптеці і розраховувалась банківською картою. Так от я їх наберу і з'ясую, що саме вона купувала. На рахунок телефону подумай, він тобі личий. Ну так, Любчик, мій син і що? Ви хотіли і повернути його заради спадку Айзенберга. Боже, а вам то що до цього? Як вам сказати? Ви вбили свою сестру, потім ви вбили професора Крижанівського, який вас шантажував. Під це вбивство хотіли підставити наркомана Чуйкова. Заздалегідь зібрали речдоки на пустирі і підкинули їх до трупа. Та це взагалі якась маячня. У вас що, є якісь докази? Ви будете сміятися. Є. Ви купили у оптиці препарат для підвищення потенції і дали його Марині. Ну так, взагалі-то в мене є хлопець. І це, до речі, наше особисте життя. Стосовно особистого життя, Крижанівський вас шантажував. Ну, написав він мені якесь мутне повідомлення. Я навіть не розумію, що він там пише. Зрозумієте, я нікого не вбивала. А ці ваші докази – це взагалі повна нісенітниця. Ну, окремо, можливо, і так. Але у сукуфності і враховуючи мотиви, я думаю, для суду пристачить. Вона права. Немає у нас на неї нічого серйозного. Ще досі не відомо, що сталося зі старшою сестрою. Може розширити коло пошуку, перевірити дорожні камери в районі лікарні в ніч, коли зникла Мохова старша. Бігом. Треба перевірити усі камери, усі відеореєстратори, усі машини. Все ще є по периметру лікарні. Давайте. Або в мене в очах двоється, або наш кандидат наук Стахів їде з пасажирами. Все нормально з твоїми очима, Бром. Він не один. А звідки картинка? Дорожня камера. В кілометрі від лікарні. Через 20 хвилин після нічного збою електрики. Угу. А проведи їх по інших камерах. Так, у свіченні Стахова записано, що він поїхав з лікарні один. Хотів спати. Ммм, але додому він не дуже поспішав. Він ще зупинявся в кількох цілодобових аптеках. Потрібно буде з'ясувати, що він там купував. Слухай, ну цей котик Стахів міг вже бути в курсі історії зі спадщиною своєї коханки Люсі. Думаєш? Ну нехай зараз спробую по IP вирахувати звідки шантажист відправляв своє повідомлення. Дві секунди потрібно. Як я й казав, все готово. Інтернет-кафе. В ньому локалізувався мобільний Стахова. А номера? Крижанівського там ніколи не було. Люсі Мокову шантажував не професор, а її котик. А повідомлення, вірогідно, відправляв зниклого ноутбука Крижанівського. Окей. Поїду по аптеках, дізнаюсь про нічні покупки цього котика. І там точно не Валерійонка. Це точно. Відправи мені список і будьте з Максом на поготовлення. Адресу я надійшлю. Це Стасік. О, ось цей список. Хм. Виходить, що вночі, коли зникла Марина Мохова, Стахів придбав в аптеці повний набір для парентерального годування. А що це означає? Поєднання цих препаратів, якщо їх крапатиме в Держньовенну, викличує людина з тампси до коми. Колеги, Марина Мохова у Стахова. У Стахову вже шукаю. Так, Стахів зв'язався з Global Medical Magazine. Він запропонував новітні дослідження у вивченні функції мезентерії. Я думаю, він завершує наукову роботу вбитого професора Крижанівського. Стахів тут. Дачний кого оператив в ліцелик. Скинь, координати розумовськими. Де я? Дякую. 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 Твою ж мать. Як? Дякую. 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 Стас, я зараз! Стояти! Дякую. Усе. Усе буде добре. Все. Все добре. Все добре. Зарабити в іншу швидку. Зараз. Усе буде добре. Дякую. Зараз, зараз, зараз. Він? Він? Я ж казав, що цей тип у роковичках не дополки збирав. І ще якусь залізяку. Пане доценте, а чому ви так швиденько чкорнули з дачі? Об'їгли продавати роботи вбитого вами професора? Нікого я не вбивав. Я навпаки рятував Марину від злочинних експериментів Крижанівського. Завіз до себе. Сховал від усіх. Не сховав, а викрав. Ні врятував. Ви навіть собі не уявляєте, що я відчув, коли побачив, як вона гола вночі вийшла на парковку у лікарні. Я ж за кілька хвилин до того на власні очі бачив її тіло в морзі. Чому ж уявляю. А як ви взагалі там опитнилися? Почав підозрювати, що Карлович щось мутить у своїй просекторській. Сидить там днями і ночами безвилазно. Помічниці своїй Терезі місяць нічних чергувань виписав. Ви ж зацікавились і вирішили дізнатися щодо чого. Так. Підлаштував Терезі нічний виклик фірургію, а сам спустився до моргу через аварійний вихід в обхід камера. Побачив, що він працює з мезентерієм. Ну все ж таки, повідайте, як ви вбивали професора і труїли Марину. Нікого я не вбивав, це Люся. Я винен лише у тому, що розповів цій дорепі, що препарат для потенції несумісний з ніфтерогліцерином. Ммм, овощі коханки, дещо інша версія. Конвой! Ромадянка Мохова, ваш котик всі вбивства на вас вішає. Свата! Це він! Це він бив професора! Він утруї мою Маринку! Дурня! Це вона підмінила препарат своїй сестрі. Що? Що, щоби дві версії дуже цікаві, але давайте послухаємо у кійницю. Стас! Вона ж згоріла у мене в гаражі. Я ж тебе поховала. А я, як пташка Фенікс, відродилася з попелу. Тільки першою мене намагалася вбити ти, сестричку. Підмінити магній на препарат для потенції. І я ще подумала, звідки така турбота? Так, все, Маренька, я побігла. Давай, сонечко. Чекай, ледь не забула. Пам'ятаєш мою подружку Тамарку? Я тобі розповідала. В неї чоловік працює в Америці кардіологом. Так от, я йому надіслала твою медкарту. Люс, ну навіщо? Якось незручно. Значить, він схвалив твій курс лікування, але дуже рекомендував додати цей магній. Це на три місяці. Тримай. Люсенька, ну він же дорогий, напевно. Ну навіщо? Все. Завтра ж почну приймати. Добре. Все. Так, я побігла. Що пиши. Я так розумію, ви мали певний сумнів, чи поділиться коханка з вами спадком? І ви вирішили привласнити відкриття професора. Хотіли здобути всесвітнє визнання? Ну, якщо сестру намагалася вбити пані Мухова, вірогідно з вашої вказівки, то професора Крижанівського вбили саме ви, громадяна Нестахіву. Єгоре! А що на вас викладання і спроба введення людини у кому? Так що здобувати визнання будете на нарах. Так. Як вас нахибу? Руки. Дякую. Марина, а на що ви підпалили гараж? Я сподівалася, що пожежу помітять сусіди і мене врятують. А де мій син Любчик? Він знає, що я жива? Дякую. 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 Ярик, мовчат, мені вже мозок вийде. Що там по справі Віталія Феміна? Ми в глухому куті. Що? Вбита власника однієї з найбільших будівельних фірм в столиці. А ви по нулях, працівнички. Ну, насправді дещо у нас є. Ми знайшли фрагмент сліду від військового взуття у коридорі. Так, а що з приводу жіночого взуття на столі і волослини, яку знайшли у Віталії? По базі даних ДНК збігів немає. Теоретично у квартирі були троє. Жертва, невідома жінка і вбивця. А що там з братом загиблого Леонідом Феміним? Він підпідозрює? Брати, вони партнери по біснесу. Обом належать по 30% будфірми «Геріон». Так. Після смерті Віталія Леонід отримав його частку і став власником контрольного пакету. Ну, мотив. Але вчора Римар підтвердив його алібі і ввечір вбивства Леонід був у стриб клубі. Це засвідчив персонал. Це нічого не означає. Він міг бути замовником. Треба краще працювати. Римар де? Він сказав, що знайшов якийсь слід, але подробиць мені не сказав. У Римаре особисті рахунки з Фоміним Молодшим. Два роки тому Римар вів справу про зґбалтування Віталієм студентки, але нічого довести не зміг. Хоча Римар не сумує, що Віталії не стало, але насправді дуже хоче знайти його вбивця. Хоче він. Усі ми хочемо. Давай, працюємо. Ну де ти ходиш? Я вже майже почала не з тима. Умертвий. Так хлопці, перевірив тут усе? Так. Слухай, давай ще раз. Нам точно дзвонив анонім і сказав, що майор Римар Зоса вбив людину. Так. Майор, дивіться. Услідірка. Думаю, стріляла в сусідній будівлі. Там навпроти недобудова. Треба перевірити. Майор, тут фото Леоніда Фоміна разом з Римарем. Це ж брат вбитого Віталія Фоміна. Його підозривали. Слухай, тут така справа. Або ми на ній кар'єру зробимо, або перевірити усе. Зніми відбитки з поверху і збір з пальцем Римаре. Ну і дізнатися хто воно. Так, ти зі мною. Так. Стоять! Спокійно, шановний, своїй. Особою розслідча агенція. Підполковник Шаблій. Майор Дутник. Служба внутрішньої безпеки правоохоронних органів. У нас є анонімне повідомлення, що майор Римар вбив людину. Це маячня якась. Римар нам подзвонив, сказав, що він свідок. Назвав адресу цього будинку і покликав на допомогу. Але ми приїхали, тут нікого не було. Тільки оця гвинтівка. Майор, квартирі вбито і повно відбитків Римаря. Зрозуміло. Якісь проблеми, майор? Так. У сусідньому будинку вбита жінка. І ми підозрюємо Римаря. А звідки такі підозри? У нас є усі підставини вважати Римаря винним. А у нас є підстави вважати його свідком. Чи ви вже там у себе провели розслідування, а? Мої начальство… З вашим начальством я розберуться. А ви негайно введіть нас на місце злочину. На гвинтівці відбитки Римаря. На дулі сліди пороху. А в магазині не вистачає одного набою. Але чи з цієї гвинтівки застрелили Дайнеко, я поки не можу сказати. Мені потрібно провести балістичну експертизу. Зрозумів. Я маю досьє на загибло. Дайнеко Ірина Ярославівна. Власниця мережі салонів краси «Ясна рада». Угу. Вибач. Так, Вікторий Звич. Викликаю. Ага. От якого біса Римар робив у квартири цієї Дайнеко? Все вказує на те, що в них Роман. Дивіться, ось це фото вона прислала йому вчора. Він же займався справою Віталія Фоміна. Чи він Романи крутив замість лупи? Цей Фомін часто ходив в салон до Ірини. Я думаю, що так Тарас на неї вийшов. Ну, мабуть, допити переросли в щось більше. Перепрошую, але ж всі знають Римара. Його жінки обожнюють. Це відео я знайшов в ноутбуці Дайнеко. Скоро, що цього відео Дудний з компанією знайшли в квартирі в бительі? Так. Леонід Фомін зустрічався з Тарасом 22 березня. А Фоміна Молодшого вбили 21-го. Але бі Леоніду нам прийнів Римар. Дуже схоже на хабар. Віктор Вікторович, взагалі то ні. Я перевірив відео з Треб-клубу з Леонідом. Там жодних ознак підробки. Внутрішню безпеку це цікавити не буде. В них з'явилися мотиви затримати Римаря. Цей дудник землю носом ритиме. Римар переверти. Звісно, це ж сенсація. Увага на екран. Винтівка записана на антитерористичний підрозділ Ант. Римар служив там до ОСА. Треба перевірити зв'язки цієї Дейнепу. Бо після того, як Римар до неї приїхав на квартиру, хтось повідомив службу дудника. Зараз приїде Мовчан з генералом Громовим. Це керівник внутрішньої безпеки. Вони можуть забрати справу. А, і ще, стосовно дзвінків аноніма, я перевірив дзвінки на їх пульт. Майор Римар купив людину. Адреса Ходорчинка 38, квартира 11. Звідки дзвонили? Невідомо. Вони скористались анонімайзером. Значить, як я в МОРХ, полістична експертиза на тобі. Ярик зі мною. Віктор Вікторович, я не вірю, що Тарас міг взяти хабар і вбити людину. Вірити чи не вірити – це справа церковників. Ми оперуємо фактами. Слухайте, Алес. Ти… Ми ризикнули усім, коли його відпустили. Тарас! Тарас! Чекай пульс. Живий. Тарас! 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 Прокудайся. Витя. Чим тобі? Звідки зла. Що, ти можеш? Віктор, до пупаш. А, бляха! Що сталося? Що? Я рив по справі Феміна і з'ясував, що він ходить на стрижку, де село Недейнеко. Я вийшов на цю Ірину, і вона з неї там закрутилася, і до неї прийшов, і за мить застрелили. Я з вікна побачив, що звідси б'є лазерний приціл. Вас попередив, подзвонив, прибій сюди, і тут мене вирубали. Ти гвинтівку чіпав? Сам ні. Що таке? Що? Табельник зник. Поліція вже тут. Вітя, я сюди на підстави. Вітя, вір мені, я… Зникни! Зникни негайно! Це справа честі. Тараса треба знайти. Ну що, Миша, закінчила? Так, жертву вбили вчора о десятій годині вечора. Причина руйнування головного мозку. Ось, кулю я вилучила, калібр 7,62. І я відтворила момент вбивства. Хвилинку. Ось, куля увійшла в голову під котом 47 градусів. Стріляли з висоти шостого сьомого поверху, а відстань між стрілком до жертви 150 метрів. Слухаю, Бориса Борисовича. Я у твоєму кабінеті. Не сам. Зараз буду. Генерал-лейтенент Громов Володимир Васильович. Волова служби внутрішньої безпеки правоохоронних органів. Бажаю здоров'я. Досить тянути час, пане підполковнику. Вашого Римаря звинувачено в подвійному вбивстві. Тобто? Сьогодні ввечері було вбитто Леоніда Фоміна. На місці злочину ми знайшли пістолет Римаря без трьох набоїв. Тут усі докази очевидні і у нас є усі підставини вважати, що Римар вбив Дайнека. Майор Римар взяв хабар у Фоміна, щоб його прикривати. Про це якось зізналась Дайнека і почала його шантажувати. От він її прибрав. А також свідка Фоміна старшого. Вибачте, а звідки Дайнека дізналася про хабар, який Фомін начебто дав Римарю? Ну, панове, я абсолютно погоджуюсь з підполковником Шаблієм. Крім того, майор Римар – зразковий офіцер. І зовсім не дурний. Ну, навіщо йому вбивати людину зі своєї табельної зброї? І до того ж лишати цю зброю на місці злочину. І лишати свої відбитки на гандіці. Ви думаєте, такий досвідчений опер не знає про існування роковичок? А чому ж він тоді втік? Цей відеозапис було зроблено з двору ЖК, де вбили Ірину Дайнека. Час, бачите? Це відразу після вбивства. А в смітнику ми знайшли. Телефон Римаря. А цей запис ми вилучили з автов відповідача. Телефон Римаря. Я знаю, що ти взяв хабар у поміна за альбі. Маєш привезти 10 тисяч доларів мені додому. Сьогодні. Запис було надіслано 9-й вечора. А за годину нас повідомили про вбивство Ірини Дайнека. Досить, панове. Де Римаря? Не можу знати. Тоді всі матеріали, справи доведеться передати нам. І терміново. Слухаюся, пане генерале. Я дам розпорядження, щоб усе підготували. ПОДПИШИСЬ! 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 АПИШИСЬ! A CIDADE NO BRASIL 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 A E email A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, nós temos pouco tempo. Na teia ainda fechou o suicídio de Fomína-Starsho. Certo, ele fechou. Jairik, eu não fechou. Mas, o que foi no convertidor que ele te enviou? Fotos lá foram. Como Vítalí Fomín fazia sexo com uma conhecida esposa. A Fomín-Starsho não queria se encontrar em casa ou na casa, ou na trabalho. E enviou a reunião no bar. Aqui é o foto do meu irmão. Com o esposa de Fomínio Fomínio Fomínio. Quando ele foi morto, ele estava com ela. Na fotos, a data e tempo. E cartão de memória, eu também deixo. Por que você tem esse registro? Eu coloquei em casa em casa por toda a ventilação. Para ninguém não se encontrar. Vítalík Zanosa em Dupia. Ele nunca não apoiai a mena na seleção acionária. Ele foi aportei de mim. E ele foi um narcótico. E eu coloquei em compreensão. Olenio Tremanovich, a por quais obstáculos ele podia ir para você? Por razão dele, sim? Não só. Eu me lembro, que ele trabalha como um narcótico. Eu queria que ele solucionário. Eu coloquei em casa. Eu coloquei em Svedosinho e ela disse que ele era pequeno. Ele era pequeno. Mas com 2 metros. Ele era pequeno. 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 Ele época não era pequeno. Mas que ela não NVisa? Ele era pequeno. Ele mencionou como o rech-doc. Eu queria primeiro perguntar o Fidosiuk, mas ela morrida, não queria se encontrar. Eu procurava-se desde o primeiro dia, após o suicídio de Vítalía. Olhe. Para o deslizante, deslizou. Isso foi o 25 de novembro. É... Isso foi o dia que você roubou a Yurina? Sim. A onde está o Fidosiuk, você sabe? Por que eu sei. É um homem, um brasileiro, um brasileiro. Ela vive na duas países. Talvez, ela já virou para ele. Ela não é necessária. Ela não é necessária. Ela não é necessária. Ela pode revelar sobre o protocolo. Ah, por exemplo... Os fotos, que deu o Leonid. Quem você fotografou-se com esse converso? Não há nada. Não há nada. Deineco, você deixou uma mensagem sobre a mensagem sobre a mensagem sobre a mensagem. O que ela precisa de você ter dinheiro. O que? Ela sabe que você pegou uma mensagem sobre a mensagem sobre a mensagem sobre a mensagem. É... Eu nunca me enviado a mensagem sobre a mensagem. Vou me ouvir. Isso é o seu voz. Você tem que de mandar 10 mil dólares para o meu pessoal. Hoje. É assim... É a thema. É Irina. Eu não sei, nós troco conversamos. Você pode ver. Tem que todo mundo com a mensagem no chantage. Então, quem é isso faz? Não sei. Eu acho que tudo bem que trazem as pessoas retrasse. E a quinta é a vida. Mas você está exatamente por que você trabalha com o Fomino. Você tem que falar sobre isso? Não, não, Jairik, não! Você acha que eu estou muito bem? Eu acho que você deve ter tudo. E nós agora vamos fazer tudo por lei. Se alguém me enviar alguém, então eu não dirijo para amanhã. Eles me engordem com a droga em SISO. Mas é uma ideia. O que você acha que vai acontecer com você? Você sabe o que vai acontecer com você? Ou você procurou o crime? Ou você procurou o crime? O lugar de encontro de majore Rimer é não conhecido. Então, eu... Eu acho que o deputado não vai ficar de nós. Especa-se aqui, rapidamente. Nós recebemos um telefone. Nós conhecemos ades, onde está Rimer. O que é isso? Você sabe que é um problema. Você realmente não sabe como isso? É isso aí? Não, não há mais. Não há mais, Jairik. Especa, e o que é sobre o narcótico de majore? Você não sabe algo? Não, não disse nada. E o Fidescuco também não se lembrava. Mas Fumín-advão disse, que o irmão está no narcotinho. Entendido, precisamos ver os seus contos. E eu te agradeço, tudo bem, подумando e se divertir. Jairik, eu já isso decidiu. Pessoal, por que é a polícia? Rúdia em vórum. Dobra, vós. Na colina! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tava, Tava. Tava, não faça isso. Tava! Tava! . . . . E aí, o que está acontecendo? Depois de detrimação, foi liquidificado a majora Тараса Римарha. Você é certeza? Você não acredita? Então, na! Persever! Por que o trono foi закрыto? Depois de ter o que o Tarese descer, ele não se deixou. Eu não posso acreditar. Como é o órgão agora? Como é viver? Eu não posso acreditar. Eu não entendo, por que você está brilhando. Eu dico por instruções. Ele convidiu-se desistir. Eu não posso acreditar. Marjora Euron, amanhã eu esperarei um vídeo para o seu desejo. Para o seu desejo. O que você tem sido? No. Gostaria de挑�ção. Não é o seu competidor. E o poderá se tornar? E a maior parte do meu sábado. Que você, seu secretário para você também. E o depósito. E o depósito do depósito. E a depósito. A depósito. E depósito. E o depósito. E o depósito da depósito. E depósito. Eu vou te pedir para você voltar para mim. Vamos! De meu gabinete! O deporte! Eu entendo. Você tem as emoções todas as outras. Eu vou te ver. Mas a próxima vez vou te mostrar essa sua especialidade para você. Com você. Eu estou com você. A questão de resíduo agora é o nosso convívio. Eu não me encontrei. É assim. E tudo bem, eu não acredito, que o Taras pode ser o culpador. Não, ninguém não acredita. Não acredito, além de Gaiverna. O depurador também. É claro que sem Taras não vai ser difícil. Mas eu conheço, que melhoria é o trabalho. Você achou algo sobre esse narcótico? Então, não há informação. Vamos. Obrigado. Então, o que nós temos? Um vítido Vítalía Fomín, foi um vítido anônimo criptográfico. Fomín é um pequeno. Ele enviou criptográfico em suas cartas. Ele usou um online-comendador. Então, essa é uma coisa que não é legal. Vítalía vai ser enviado para o tráquivo de Gaiverna. Ele enviou-se em um vítido para o tráquivo de Gaiverna. E aí, muitas vezes, os cumprículos de Gaiverna. A parteira da Gaiverna é como é o próximo. Vítor Vítor Vítor, vamos ver com o tráquivo de Gaiverna com o tráquivo de Gaiverna. Então, olha. Isso afixou-se a câmera no lugar para o tráquivo de Gaiverna com o tráquivo de Gaiverna. Vítor 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 Vítor. Vamos a saber muito sobre esse meredillo. Unʃ imitação para o tráquivo de Gaiverna com o tráquivo de Gaiverna com o tráquivo de Gaiverna. Não precisa ser os irmãos Arquivo de Gaiverna. Mas eu preciso do ajuda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me enganhar com a minha morte. E assim, eu peguei a você e a mim. E todos esses anos você foi vivo. Por favor, colocá-se em ferro. Como você viu? Isso é tão ruim. Você é convidado ao suicídio de três pessoas. É o resultado da experiência. Você pode conhecer. Não interessante. Então, eu sei como, quando e como eu terminou. Então, pergunta. Por que você se derrotou todos, além de Rimer? Isso foi muito fácil para ele. Ele deveria ter todo o seu vida, como eu, quando eu perder o meu pai. Eu estes escutou por ele. Eu estava escutou por ele. Eu estava escutou por ele. Eu sabia que ele vai pegar o trabalho de Vítalía Fomína. Isso é porque quando Rimer trabalhava com o trabalho de violência Fomína estudante? Sim. Eu estava escutando por Vítalía, Eu sabia que ele ganha com a narcotagem junto com a Irina Dayneco. Então, eu decidiu se relacionar com ela. Nós até mesmo, tipo, amigas. Sim. Então, Leonida Fomína? Por que você foi? Ele escutou seu irmão. E ele maravilhava que ele ganha com o dinheiro com o dinheiro de Vítalía. Mas ele era necessário apenas com o compromisso na Vítalía. Na morte de crianças, ele era mal. E aí? 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 Vocês são a desculpa. Eu nunca testedei por agora. Nós não expomos contas de Ano. Ou isso delayed mais problema. E aí? E aí? Então... E aí? São São Paulo. Você não pode ser aconados obróeeeeis durante o Sweet Charlie no outo não م.. ? Eu já teño sem falarom. E depois você chegou a descer com os mortos, e nós sabemos muito bem. Então... Duh! 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 Vai, vai! Duh! 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 Tentou! Agora torta-te. Tchau! 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 Seja que não me a amor de você, eu bum o dinheiro em cima de uma casa. Então, você vai ter aquele client com isso? Não há nada mais dele. Não há nada. De uma vez em não me sozinha. Não há nada. Como você faz um cliente? Não dá um convidão de uma área de defesa. Então, eu vou dizer que você quer. Isso faz isso. Olha, ele não tem mais barra ou não? Ou você tem que comer ou não dá-se? E aí? 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 Eu vim aqui por um convidado de OSB. Aqui é preciso mudar a ferro de ferro. Estou, eu trabalho. E depois despediu para cima. E aqui... A onde foi isso? Um... em 11 anos. Você já viu alguém? Quem eu consegui ver? Tem gente vendia ali. Eu já viro. E eu mesmo trabalhei, não olhava. A minha obra é importante. Obrigada. Eleitoria, ela não me lembrou. Nós precisamos tirar as suas receitas. Por favor. Você ainda não mora? Não entendo. Posso ir? Sim. Na esquerda, ela está estrangulada. Mas, por que a carne se derrubou? Talvez, essa express-se não gostou? Por exemplo, eu vejo, tem um somente na construção. Sim. Então, eu vejo. Eu acho que o currê-se descançou-se com o chão. Ele se descançou-se. Mas não há dúvidas, mas não há. Tudo pronto. O, tem o telefone. Agora instale-se a pessoa que está com o chão. Tem. Então... Aqui está o acesso ao seu dano. Póndo do Vítal, 24 anos. Niz, com a família 90. Tem dano cliente? Qual é o Máximo? Não há nome. Ok, eu vou fazer isso com o Máximo. Ok, tudo bem. Ajuda-se a sanitaria. Vamos pegar o FUSA. Vibido não é adorado, não é o serviço de saúde, mas vive no orando em quartos. Ah, e eu telefonava para o Uber Express, onde ele trabalhava. É um ótimo trabalhador. Ele no século, no mês, ele trabalhou 60-70. Então, a norma que? No século, ele trabalhou 40. Verdade? Não sei. A palavra elétrica confirmou? Então, eu conversava com o governador do SBB. É verdadeiro, o Oleg Kuzmenko é elétrico de privada empresa Elysium. Deixou-se o têlo em 11.05. Então, a câmera testou? Não, eles não trabalhavam. O governo da empresa mudou-se ou não conseguiu. Então, com o cliente, o qual o carrega o carrega do seu dinheiro? Ele chamou o Máximo Soler, mas ele não estava. Ele disse que ele viu como o Soler de sua casa com o carrega. A qual isso foi? Então, após o carrega o carrega, ele achou o têlo Pídubnão. Ele também viu como o Soler vizinho de casa antes da polícia. Então, parece que o cliente achou o seu dinheiro e ele desapareceu. Muito estranho. Você sabe, onde ele está agora? É, na verdade, o telefone vimcou. Mas vamos procurámos. Tem resultados, Rostino? Mas ainda está trabalhando. Mas tem algo diferente. Então, eu testei. Eu testei o carrega do Pídubnão. Eu testei o carrega do Pídubnão. Mas por um têlo, o carrega do Pídubnão, que quem sabe? Por exemplo, nós sabemos onde este Pídubnão? É, onde está o seu telefone. Ele está agora. Ele está na hora de ver a chamada de examinamento. E expressão. Então, Albina e Andrê, para vocês todos os vídeos. Kata e Jaroslav, para vocês o Tchubar e Solak. Vamos. Máx, o que está? Estou hoje em promígão entre 10h30 e 11h. A causa da morte é a infância. A infância é a infância. A infância é muito forte. Ok, porque... Os bores são muito profundidade. A que dizem sobre o sobre o suicídio? A dor de somente de uma forma de metal. Eu já vi mostrou em um padrão de uma espécie de fiel e titan. Como se a vida é a dor de sua própria espécie de fiel? Mas, esses padrão são rídeos. Mas, no caso, não é um caso de um padrão. Olha. Ainda é a fria que ele é apenas brilha um traduante. Mas, ele é um padrão de se deixou a sua vida de uma obra. Isso pode estar em agudo. Você pode me dar uma informação? Sim, eu já vou fazer. Obrigado. Em um período de pílula na místia zlóquina é um material. Glícobín. Nunca sobre isso não ouviu. Ele é muito específico. Ele é normalmente usado com as ferramentas. Para nós é o importante. Por quê? Porque ele é muito velho. Ele deveria ficar na vida. Não, não. Ele não é possível. Então, a coisa com curta de pílula? Na pílula de pílula. Parece que é um estilo. Precisa fazer um desintegração de diagnóstico. Mas, eu quero pedir algo para comer. Eu já pedi para comer hambúrguer. Eu já pedi a hambúrguer. Seria? Eu adoro você e a comida. Então, você pode me ajudar com isso. Claro. Então, você também? Vamos. Na pílula de pílula de pílula? A camada de pílula de pílula de pílulas? Eu acho que isso são os contos de roucagem de roucagem. Porque todos os pedidos estão colocando 5, além do outro, além do Soler. Você achou o outro? Sim, o último seu telefone foi em casa, talvez ele não se esqueceu. Eu tento testar ele por camera no lugar. Escute. Já chegou? Ok. Já chegou? Já que já cheguei. Pronto. Já, já. Dobra, dana? Estou aqui? Obrigado. Tchau. 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 E você, Kaszkiat? Eu vou botar. Você. Você já terminou? Não. Tchau. 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 Desculpe, você não pode perguntar, onde vamos ver a Chubarrova? Não. Chubarro? Você vai dar uma conversa? Para você não tem uma conversa. Vamos para! Estou aqui! Rua! Minteria! Pagania! Isso é como? Não rica! Ela não revela isso aqui. Pagania! Segui! E aí? E aí? E aí? Eu estou aqui para o seu adesia de Chubarrova. E, parece que ele se desceu por um problema. Ele não se diz, mas na dúvida dele, que ele está no pede. Você ouve, há muito tempo ele trabalha no Sávs? Pou-lou, mas cliente sempre na ele responde, e, de vez em dizer, ele é assim. Mas, se você se sabe que Chubarrova realmente não se desceu, eu percebo que ele é um mal na todos. E aqui é o Píldubo. Ele aparece para o cabelo. Ele aparece para o cabelo. Você lembra, Júlio? Como ele lembrou o Píldubo. Talvez ele não adorou o cabelo? Talvez ele não adorou? Talvez ele não adorou. Que? Quartir eu já procurou? Eu sei que você sabe. Você já se esqueceu, então? Então? Nós não estamos aqui, mas procurávamos. Nós temos dúvida, que é o cabelo do cabelo Vítalía Píldubo. Mas eu só sabia que ele não adorou. Já os seus redes sociais foram roubados. Para o cabelo do cabelo, você atorou o cabelo. E a prova do cabelo. Ou seja, eu não adorou o cabelo. Mas 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 eu adorou o cabelo. Mas eu adorou o cabelo. Mas eu adorou o cabelo. Eu esticou ele no cabelo. Ele me dá uma cerveja. Ele me dá uma cerveja. Vamos mais a ver. E depois de fazer a sua vida, eu adorou o cabelo. Eu adorou o cabelo. Ele me dá um cabelo. Ele me dá um cabelo. Ele me dá um cabelo para o cabelo. E ele dê-lo. Eu acho que você não adorou o cabelo? Porque essa páscada. Ele me amando todo bem. Ele me dá um tempo para o cabelo. Ele me dá um tempo para isso. E ele até o cabelo. Então o cabelo trabalha melhor. Eu adorou o cabelo. Eu adorou o cabelo. Tem tudo bem. Eu não sou mais assim. Eu não adorou o cabelo. Eu não acredito. A do qual, quer dizer, eu adorou o cabelo? Eu adorou. Eu adorou o cabelo. Eu já me liguei. Eu adorou o cabelo. Não. Eu adorou o cabelo assim, claro. Vamos ver. Mas não há nem direto. Né cabelo, nem os cabelo. Né cabelo, nem os cabelo no cabelo. E o que tem com o cabelo? Ele vai agora. Alvina, a que tem que para você virou? Para você virou? Ele é um cara. Ele me viu e primeiro. Ele me viu e сразу ligou na ver. Eu o cabelo. Eu não me deixei. Não te deixei. Cê? Luz, Bínca, você chegou para você? Como assim dizer? Jeste. Como é? Você está em parque? O que você pula hoje? 10 horas do 12 horas? Pivo, pivo. Para o pivão. E o parque na protesta. Então. Então, diga, o que é para o parque, o que é para o kiosco, mas até o que você vai ter conosco. Alvina, você está bem, hoje em vim? Eu, quer dizer, você trouxe para você? Talvez, nunca ir para ir. Você quer que eu vá? Viver de novo para ele. Não deixe ele. Você sabe que tudo isso? Você sabe que tudo está indo para ver? Não sei lá, não sei lá. Alvina, devemos ver o que está com a casa de Chubara. Ou seja, vamos encontrar um cabelo ou uma estilo? É, tudo bem. A quem foi? Então, que está com o seu currê? A sua parte? Não? Ou como? A parte da parte? A parte da parte da parte da parte da parte. E ele pareceu aferista. Como é a questão de procurar cliente, a qual está com o desigualmente, com o desigualmente? Ok, escuro. Eu estou com a câmera do todo o estado. A Soler tem um pedido. Olhe. Mais uma vez, eu estou com o Yolo, eu vou te assustar. Eu estou com o 70-40. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Ele está com tudo no mundo. Ele está com tudo no mundo. Em redes sociais é um posto sobre o Clube do Clube de Sínca. Como ele não pude. Eu estou telefonando e o que eles me disseram. A administração dizia que Soler começou a chamar de uma mulher, o guarda-se eleve, o que ele ganhou de Soler. Começou a bígão e o que ele vai dar. Precura-se com o procurador. Oblom. Olícabina na Zutí-Chubarava não há. Mastila e Ilúzoris Plus também. O seu alíbí não confirmado. Ele só um responde para provar. É isso aí que eu soube. Bom, vamos lá. Eu vou pegar tudo na Zutí-Chubarava. Vou pegar tudo na Zutí-Chubarava. Eu estou perguntando para o caso de Chubarava. E isso, ele confirmou? Então, o tempo de bivão de Chubarava foi. Foi o caso de Chubarava que foi lá. Ele já se reduz. Eu conversava com o alíbí-Chubarava. Eles não sabem nenhum píduo. Eles têm contínio de carreira. Eles têm curtido e idade de carreira. Pão de cifração e automatização. Colegas, eu encontrei Solera. A câmera na Estadística de Petruchich afixou, como ele se está na eléctrica. Na base de dados, é um quito na sua imã do sela Morinivce, a 20 km de Kiev. Eu descobrivo a Solera. Tem o seu amigo Michael Lívena é a casa. Então, Kata, Jároslav, para ir. É. Eu acho que esse é o lugar. Jarek, você está no Solera? Máxim? Estudia! 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 Estudia, Solera? Estudia! 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 Eu estou testada nootbuc de atroberto, estou em uso do tipo. Aqui você tem Darknet, Anonymizer, VPN, quase todo o tráfícão do notebook, mas eu sei que eu sei que eu sei que... Diz! Soler é o самый simples internet-sharei. Ele trova-se em plato em plato na plato semelhante. Ele criou fotos de outros lotos, enviou-los por dentro da dêmpingovas cínas, pegou avanças, e depois desapareceu. Aqui são as notícias. O que você acha? Ou ou se Soler não é o cliente Pídubno, mas Pídubno? O Pídupo pode ser um cliente, a qual o Soler nos roubar na plataforma. Como um encontro Soler, ele vai ver. O Pídupo pode ser ligado em algum livro? Mas Pídupo pode ser ligado em alguns deles? Precisamos tomar os gráficos. Se você tem o seu estilo de linhas de uma folha de dopingo de de Lifidos, então ele vai ver o Pídupo. Faça isso agora, ele está na depíto a Gajvorna. Se Gajvorna, te enviou a isso. Então, eu vou me chamar o telefone. Então. Por favor. Pana Soler, desculpe a sua chia. Você precisa saber se nos um velho de jubilhére-nos. De jubilhére-nos. Eu não sei, por que você vai. Tudo bem, desculpe. Obrigado. Tudo bem. Nós sabemos, que você é um velho de jubilhére-nos. Você fez um velho de jubilhére-nos. Ele encontrou um velho. E você fez isso por isso? Vizinha. Podjubilhére-nos. Curio de jubilhére-nos. Mais eu não tinha nada. Por que você escreveu um velho de jubilhére-nos? Porque eu estou fazendo o velho de jubilhére-nos. Ele sempre se quia. Ele pouco era de jubilhére-nos, eu poderia ter isto. Para você saber em algo, eu não vou muito. Porque ele foi um velho de jubilhére-nos. E ainda, em conta, que você se livra de jubilhére-nos. Desde henого de jubilhére-nos. Então é o seu suédo. Sim. Pítupo não sepíznificou. Pódromo para o domofón. Eu o descobriu. Ele não foi uma vida. Ele não trabalhava. Eu subiço-se com o seu corpo. Com o seu corpo. Com o seu corpo. Na nos e na boca. E no. E apanificou-se. E ativeu. Então, por que você não solicitou? Poder. Eu acho que alguém tem que se está. Então... Comadão Soler. É uma quantidade de comprimento para os clientes. Mas também é o seu notebook. É o último documento do Pídубного. Nós, obviamente, tudo a ver. A isso é o que? Marrubo de púnto de púnto de púnto do púnto de 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 púnto. É o único que não se desculpe de púnto de púnto de púnto de púnto de púnto, porque ela é muito longe de púnto de púnto de púnto. Olha, aqui, expressão. Sim, acho que devemos ver, que ainda poderia ser un grupo de púnto de púnto de púnto e solera, além de púnto de púnto. Ok. Então, vamos... Alvina, ouça, como é o seu cavalo? Máx, não há mais um cavalo. Não há em nenhum cavalo. Por que você está tão tão cazado? Eu fui à Solera para buscar a sua casa. Dóquos o provínio ainda não encontraram. Apenas de púnto de púnto de púnto de púnto, nem de púnto de púnto. Apenas de púnto de púnto, ele é uma pessoa chica. Eu estou agora testando o telefone de púnto de púnto. Pode ser, pode ser, eles se unirão, só se ouviu, além de púnto de púnto? A vérificação, não pode ser, ele dá um dinheiro na alguma dúvida de púnto de púnto? Não há nada. Ele não tem nada. Ele tudo se envolveu em cidadãos. Então, você pode ter de púnto 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 de púnto? Então, eu vou mandar os seus servidores na cúnto de púnto. Klas! Oh, Andría! Olá! Você não tem de púnto de púnto? Dabrângu, não, eu... Eu notíço para testar clientes. Rápida, púntos, câmbos, semis para púnto de 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 púnto. A perspectiva de uma dúvida de púnto 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 de púnto! Eu sou propós, mas não, mas não há mais. Eu posso ir embora. Na cheia de solera não tem следu do necessário do nosso pavão. Seu amigo, a linha de solera abrangula. Eu proponho ainda para trabalhar com os colegas, os curadores. Mas existem diferentes curadores. Tem na bicicleta, na bicicleta, na bicicleta. Na bicicleta. Na bicicleta. Do que tudo isso? Autorilha, que achou na bicicleta da bicicleta. Sim. Isso pode dizer sobre o que na bicicleta, ou na bicicleta, na bicicleta, na bicicleta ou na bicicleta. Ou na bicicleta. Não é uma bicicleta. Albina, no nosso caso, provavelmente, tudo. Precisa parar em concreto. Estou ouvindo. De? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos novo trupo. Curso. Não é um bom dia. Alibia Solera confirmou. Portanto, não é ele. Não é ele. Não é ele. Para o trabalho, colegas. Lidovo. Então é um park de Sinawa. É um parque. Non é um parque de São Paulo. De onde, às vezes, pelo 1ºC por um 2ºC por um 2ºC por um 1ºC por um 1ºC por um 2ºC por um 1ºC? A espécie de novo carreira é o seu ex-pres-vídeo. Você tem um instante? A espécie de um jogador, um jogador. Ele estava no parque. Mas não havia nenhum documento, mas não telefone. É tudo bem. Ele se desfile. Astrangulação da barriga, como você viu, na minha espécie de dúvida. Parece que o vírus é o mesmo. Não há следos de violar. Mas, por isso, ele foi o mesmo aqui. Aqui você tem o que está? Olha, 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 é um esmante. Olha, ele é muito parecido com o que a gente achou no município de которую a minha pedida. Então, pode ser uma morte de um dia? Ok, excite os sanitarios. Eu tento testar a identificar a pessoa que for a gente viu com a foto da parte do que a gente envolve. Mas não estão em morrer. Não, não. Olhe! Eu agora pensei. Você pode ir para o principal ofício de transporte e tentar encontrar um currera por foto. É um banquete. Lógico. Agora na fecha o Katia. Ah! Você tem algo que me mandou? O que? Me? Estou esperando em casa. Olhe! Não espera esse. O que vai colocar ele no camera para o pesquisito. Esso do ex-missão não se detecta. Estranulación de boros na chia, idêntica de boros na anterior vítima do Pétudú. É claro que o vítima de vítima é o mesmo. Tese de morte três dias atrás, entre as 7h e 8hs. Então é uma empresa que está em uma empresa, e a dânia currera está em um servidor. Ele vai se encaixar na flesha. Tudo bem, é lógico, para que ele aprova o próximo a dânia. Acabou Broma. Diga. Broma, parece que você colocou a sua esposa. Jurei Danilenco. Eu envio a sua foto e a enquete express-e. Dígê. Parabéns-se com as notícias de mortes. Sim. Já está fazendo. Dígê Llanco, Yuri Valerievich. Curiér Express. Ele já não adorou. Quartir o renda. Simpático. Que é o melhor para o teu curiér? Por favor. Eu só perguntou. Aqui é o meu telefone. Agora eu vou testar. Telefone na rede. Depois de morte de Dígê Llanco, ele mandou ele. A rápida food? Isso é só como o cliente Express Jígi. Você pode testar? Conde ele mandou Jígi? Lídíevský provúlok. E o móvílní já está lá. Mas tem prom-zone. Tem um domínio, que há um domínio, que há muito tempo. Não me gusta isso. Tem um telefone na minhada de Dígê Llanco. Os extraterrestres связaram com a sua parte de Dígê Llanco. Tem um domínio . Não sei, você pode estar lá? Tem um bando de Dígê Llanco. Você vai ter o uso de Dígê Llanco? Tore de Dígê Llanco. E de Dígê Llanco. Osso de abrigação devem morrer. A morte de vassal, a fast-food, a morte, a morte, a morte. Máecinha é alguma coisa. Telefone. Máecinha é uma coisa. Não é a CD, não é a CD, não é a CD não funcionar. Pode ser que ele se desagrione? Acho que não é. Mais mais tudo isso, é um telefone de Alianca. Só que não entende, por que ele se derrubar, ou se derrubar um telefone para o outro? Então, o que tem? Não há muito. O desagrante do transporte de transporte de SpeedFood, o Petrus Míkita Ivanovich, ele foi em base de biometria. Ele é 20 anos. A causa da morte é a macho de afixão. E a testagem, como eu entendi, como o Pedro e o Danilenco? Sim. O morte de ontem na hora, entre 10 e 11 horas. Isso parece muito a mania. Só que ele não me resta. Eu roubou o telefone do telefone do Danilenco. Hoje ele telefone muito vezes o abonente Cochana. Eu recebeu o telefone para o telefone. Você roubou o número em redes sociais? Sim, agora eu estou fazendo isso. Nós no estado em casa de três curreras. E não há nenhuma versão, que não obedece a crítica. Ou seja, você é um maniaque, providinho na melhor forma de vida. Ou a убийça se dá para ser malhéica? A veridade é o que está para o seu trabalho, pode ser para o seu trabalho. Mas o que, além de trabalho, se transforma tris jovens? Olha, primeira, a pésida, o Pédúbny e a segunda, o que é o Dino Alenco, trabalhava na mesma empresa, Express Jija. A terceira, o Petrus, trabalhava na serviço de transporte rapidinho. Petrus se diferencia de três jovens. Nós assumimos a verção, que o vírus quer que o vírus quer que o vírus, não todos os três. Até que o vírus, ele é mais velho, para o vírus e para o vírus e para o vírus. Então, e o vírus nós achamos exatamente no vírus do vírus. Então, precisamos acompanhar a informação só no vírus. É. O vírus, o vírus, o vírus, colocando o vírus no vírus no vírus no vírus no vírus. Mas, escolhendo o vírus no vírus. Ele já não conseguiu. Isso é verdade. Parece que o vírus, que o vírus é absolutamente um vírus. Então, o vírus, ele conseguiu ver todos os vírus. Mas como o Dane-Elenko se encontrou com o vírus? A questão é feita. Então, no momento do vírus, Dane-Elenko não tinha nada de acordo. Talvez, por ele se acompanharam? Talvez. E aí? 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 Eu só me traí a nenco depois dohovAK, sou. factory and alive. Dbound мы para o modo. Quando você soirou e a Daniele three kali? Tinho ontem? Eu não tinha dormido. Agora eu soube, por quê? E aí? E aí? É um dia que você conhece alguém que nos um lancho do brando Lefidos? Eles são bastante ríditos. Ou seja, não. Desculpe, mas eu não consigo entender. Mas muita gente nos um lancho. A com o seu jovem, François Yalmiz, você se casou por um ano passado, certo? Sim. Eu já estava na 7 meses de vacância. Mas não consegui mais aceitar a sua culpa. Nós apenas 1,5 anos juntos. E eu conheci, quando eu participava em concursos. François Yalmiz, estava em juros. Eu gostava de todo o seu jovem. E quando você se casou, começou a camada. Para e para o lado. A François Yalmiz paga alimento? Não, não é alimento. Ele está totalmente nos mantém. Ele não ganhou dinheiro para o filho. E às vezes звонou para o vídeo, para ver o filho. Mas não veio. Ele me comprou um pênt-house. E eu posso permitir não trabalhar. E eu não consegui. A François Yalmiz, que você se encontrou com Danilenco. Ele conseguiu rilhar. Ele conseguiu? Estou entendendo que ele conseguiu mr. François Migs para cuidar de убийãos Yalmiz? Não. Em primeiro, eu vilem mulher. Em segundo, eu estou 28 anos. Em primeiro, eu estava conhecendo Lávita de apenas keito. Ele enviou um linha de funcionária. Ele me enviou um negócio. Ele me interno de gostava. E também. Então, eu mandava tudo apenas por express-e. Quando ele chegou novamente, nós mudámos com o número de telefone e começamos a reunir. Meu amor... Eu estou tão feliz. Nós já estávamos juntos juntos, mas eu já não posso lembrar com você. E o meu amigo, como meu irmão. Ah, você não consegue falar com a mulher. E onde seu irmão agora? Eles estão com a casa. Eu vou repetir, eu matérialmente não se desigualmente. E eu não falava sobre o François. Isso por quê? Eu não queria. Para que ele se sentissem totalmente e não confortável. E aí? Siflana... Béda... ...zumirhava. Eu voltava para casa. Pocuva-se com os braços. Agora já vamos para casa. Vamos para casa. E aí? 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 Eles não se preocupem. Eu não vou deixar com a casa. Não vou deixar aí. Eu vou fazer isso aí, agora eu vou fazer isso aí. Uma das casas de casa disse que ela viu um homem com uma camada depois da sua camada. Precisamos colocar o fotógrafo. Máš, eu conheço sobre o seu filho da sua filha de França. Depois da sua criança, olha, ele queria pegar seu filho para França. Mas a esposa não deu. Eu quero pegar o filho de França. Aqui ele recebeu o trabalho. Eu sou ele abençoe. Sim, eu dou o filho de França. Então você quer dizer, que ele teve um motivo para criar o filho de França? Não, mas ele não. Mas ele é em França. Então, por isso, ele não tem. Albin, Albin, bem que você está chegando. Por que você tem com os procuradores? No lugar, o plano de conquistar. O que o convidado para fazer uma foto. Aqui. O que? Pelo menos, como esse cara. Diga, Bromemco, não vai virar isso foto por base de câmera. Ele já fazia isso. Não, não. Eu perviar todas as câmeras. Já sabe, onde eles vivem. Vincorador não sabe, onde eles, e ele é só para entrar. E o que com o fotógrafo? Eu ainda não começava. Bromem, vamos, vamos, precisar para acertar. Vou colocar o fotógrafo e comparar todos os lugares, onde vincorou o filho de França, onde vincorou o filho de França. Então, sim. A verdade, não é 100%. Mas isso é 3 quilômetros de místas. Isso é o recrame. Prova de camada, onde ele não vai. Isso foi duas horas atrás. Tomem 15 minutos. Isso é... Então, nós sabemos ele. Então... Isso é ele. Você irá para ele. Eu vou abrir o telefone e enviarei para você. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Ok. Misha, você está como? E você está em seu vizinho? Não é a sua questão. Tudo. Oper-Grupa enviou o Algo Kuzmenco, um brand-o-lançújo, mas em casa encontrou um automóvílhão e uma roupa. É um tipo de jackpot? Sim. Você trabalhou com você e do currê, talvez não estilhe? Não viva, não, Brumânco. Albinca. O que? Eu aprobio com a presença François e Almeza. Ele sempre se apresenta com a mãe de Svétlana. Olhe, o que ele proponou seu seu passado. Que bom dê-dê-dê. E aqui é o finalidade. Nós temos todos os testos da sua responsabilidade para o suicídio de três curreras. Pétro, Danilenca e Pédúbano. Na sua boloncinha tem restos de todos os três curreras. A na currícula de Pédúbano restos de Mastila e Luzuris Plus. Zos os seus curreras. E mais. Você domovilou-se com seu vizão François e Almeza sobre o suicídio de Mérhaba. 100 tis para o suicídio de seu seu anúncio. Como é malo. Eu gostaria de todos vocês se informar. Gostaria que o seno é o seu caso. Mas o seu caso... No, querido, ouça ouça. É isso que... François gostou de pegar Mérhaba. Mas, se ele fez isso, ele permaneceria para o suicídio de Mérhaba. E ela daria uma parte de dinheiro para mim. Mas, por fato, ele nos todos... ...obreceu. Mérhaba. Ela é jovem. Ela ainda tem filhos. Para o quê? Para o suicídio de Mérhaba? A Mérhaba era bom em França. Ele vive sem paises. E nós... ...mão... 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 E aí? Por que o suicídio de Mérhaba? Ele se informou sobre o plano de suicídio. Então, como falaram, 100 tis e eu suicídio de Mérhaba. Olá, oi Ivan, eu levo! Eu pôs por ele e não me desistiu. Eu me desistiu. Eu me desistiu do parque. Eu tenho dois outros curadores, eu entendo, para fazer o policial para o suicídio. Então, por que o escolheu para o Pétro e o Petro? Eu escolheu de Mérhaba. Primeiro me matou Danilenka, depois eu fui para a trabalho. Eu me liguei na Maronjosa para mudar a проводinha. Eu me liguei o leitinho e vou ver o currê-express-jiz. Para o Dúbano. Olha isso. Eu pensei que você pode inserir um currê-se. Tipo, mania que matou currê-fás-food. Então eu o currê-fás-food. Eu me liguei do chão. Depois do terceiro. Eu me liguei para o seu lugar. E me liguei. E me liguei o telefone Danilenka. Por que você decidiu deixar no lugar de vítima? Ele não conseguiu a vítima e não liguei a проводinha. Então eu policiai. Eu me liguei a vítima. Eu me liguei a vítima. Eu me liguei a vítima. Eu me liguei francês. Eu me liguei para a vítima. Eu me liguei para nós. Eu sempre vou pagar. Eu liguei para nós. Eu liguei? Eu liguei? Eu liguei para nós não liguei? Albina, você sabe que você deve ter um currê-se. Eu me liguei para você. Eu me liguei um bom chão. Eu liguei um bom chão. E um bom, bom. E um 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 bom. E aí? E um bom. Eu me liguei para não estiridade, mas pode ser uma câmera? Eu me liguei para não? E aí? E aí? E o que é a palavra que começa a essa literatura? Mais importante é a mamãe. O, minha filha sonha. Olá. Então, vamos fazer uma Rússia para amanhã. Então, já está e eu. Mas restou ainda um pouco. E eu vou escolher. Ok, vamos. Depois o Zaytik colocou com a covdra, voltou na covdra e se sentiu. Eu não gosto, para você ir embora. Bom, eu vou te dar um presente para o Zaytika. Ele já se preparou para você e espera quando eu vou te dar, ok? Sim. Se sentiu. Deixa eu dormir. Agora o Zaytika. Se sentiu. Se sentiu. Se sentiu. Se sentiu. Se, eu abro, agora ainda na связio. Tem dinheiro que se tornou, eu vou te dar. Ah, não se sentiu. Se sentiu. Se sentiu. Se sentiu. Tô, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 do laboratório, tudo bem? E o que tem? Na записação de cimbalho. E na corte também de cimbalho. E ainda uma pessoa conhecida. E o que com a dica desculada? Tólic como um dia para ela. Então, amanhã tudo se conhecemos. Oxana Petrívna Dutka? Eu entendo que você é uma mulher? Não, eu sou uma espécie de Tônia e uma espécie de Mároslava. Nós com a Tônia crescemos em uma casa de uma casa. E eu estava com a mulher, quando a Tônia veio para o trabalho. E agora ela virou? Sim, muito tempo. E ela sempre levou para os seus filhos? Sim, Tônia muito dinheiro. E ela custou um pouco. E ela procurou um pouco. E ela procurou um pouco na site. E a tia pagou um bensinho. Os seus filhos encontram na corte com a liga, que estava em Suntzão de Antónia e Cimbalho. Como você está explicando? Você estava com ela em casa? Isso eu comprei. E eu trouxe Tônia essa liga. Não havia dinheiro. Ela sempre comprava e enviou a Mároslava um подарão de Zéjiga. E onde você foi ontem? Eu tenho uma conferência online de coloristica. Ela começou ao 20.30. E a Mároslava quase dorme. E terminou com o 12.00. Você pode verificar isso? Nós vamos verificar isso. Agora vamos verificar. E aí, Mároslava, você pode ir até mais com a medicão. Ok? E aí, vamos com a dada. E aí, vamos conversar. E aí, vamos conversar. E aí, vamos conversar. E aí, vamos conversar. Como você está tudo bem? E aí, vamos conversar. E aí, vamos conversar. E aí, vamos conversar. Então, Tô, eu entendi. Vamos verificar o dia até o dia. Ok. Vamos. Víktor Júlio, desvóis. Prova de casa Havras. Sódos de peritonado de salão, 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 de salão... É tudo isso... Você quer dizer, que chico fez um embrião? É assim. Ok. Então, precisamos nos ensincer a chico do serviço. Obrigado. Andréu. Você tem uma infância sobre o seu embrião de salão? A sua alíbia confirmou? Sim, eu testei. Dutca, realmente, entrou na conferência. Ela sempre foi na ligue. Ela sempre foi na ligue. Provação de salão de salão. E aí, vamos verificar. Então, vamos verificar. E aí, vamos verificar. E aí, vamos verificar. E aí? Você conversou com o segundo pásajiro de salão? O que você fala? Ela se sentou o dia cerca de 10 horas. E ela foi embora. E eu estou entendido. E eu estou entendido com o Max. E ele disse. 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 E a morte de um vírus, o caso de um vírus não se tornou a operação. Então, tudo isso, nós precisamos de se encontrar. É tempo de morte? Vchora, às 11h da tarde. E ainda. Um chlopo é um vírus cedos. É um vírus cedos, um vírus cedos. É um vírus cedos, um vírus cedos, que, em sua parte, causam funcionalmente problemas de órgãos de respirar e de sangue. Eu acho que em Ucrania não é muito assim. Eu preciso verificar os médicos, mas ele já se voltou para o apoio. Oficiante, você me conhece. Você foi fechado em café e deixou esse bagulho. Leonid Semenovic, não tem sentido de se ligar. Olha como é a situação. Você foi fechado em café. Você telefonou Antónine Cimbalhuk. Depois você deixou o telefone na pésseração e deixou o café em 11 horas. Então, naquele momento, Antónine Cimbalhuk e Puputnik vim. Eu não vim. Então, você não quer dizer que você conhece? Claro. Eu amo ela. Mas você é uma espécieira? Sim. Isso é banalmente. Mas você não quer dizer. Eu amo como uma espécieira. Entendeu? Nós com a espécieira, já não são as espécieiras. E eu tento ir para ela para ela. De uma espécieira. De uma espécieira, que é uma espécieira, que é uma espécieira, 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 uma espécieira? Então, ela não chegou. Eu vim à espécieira, de uma espécieira, de uma espécieira, de uma espécieira, de uma espécieira. De uma espécieira, eu postei para a espécieira, E ele veio para o quarto, o que ele filmou para o nosso encontro. Queria ver, talvez ela já está lá. Telefone, não sei, derrubou. O encontro, esqueceu. E, claro, você não tem ninguém lá, não é? Leonid Semenovic, diga, há alguma coisa sobreviver, problemas? Não, não há nenhum problema. Tudo bem. Se alguém me disse algo, ela me disse. Eu também gostava. Eu também gostava. Esse loucante chomitinho, realmente, vizinho para ir para a sua casa. Ele está na câmera. Isso é muito longe do lugar do lugar. Mínus, não é contínuo. Então... Eu encontrei um agitado no списamento de doença. O que é conhecido? Seu amigo Máximo, 23 anos. O que? Ele... 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 A mês atrás do Máximo surgiram sintomas. Então, ele precisava tomar dor de especialidade, que protege a vida-dia. Por que ele não faz isso? Agora são muito bons e importados líquidos. Rúcido por isso custa cerca de 300 mil dólares. Por quê? A tia, que mais mais доступa, têm um pouco de bebê. Máximo foi em perdida, entendendo que ele espera do meu pai. Então, ele começou a procurar, onde tomar dinheiro para o alíquil? Sim, ele se связou com os bandidos. Só não pensem, isso é simplesmente por meio desvizinho. Máxima, Máxima, descanse! Descanse, eu te disse! Descanse! Não descanse! Eu não tenho nada. Eu vou achar dinheiro ou descanse! Mas como os bandidos ele se связou? Não sei. Eu só sei que ele colocou para eles uma explosão. E eles o descansem. Máxima me ligou para mim e me ligou para salvar ele. E depois me ajudar a dizer a ser morto. E o que então aconteceu? Ele pediu para os amigos para ir à reunião com os bandidos. Máxima. Máxima me ligou para o seu carro. E ele se guardou. Ele se guardou. Máxima. 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 Então você enviou o seu corpo para o seu corpo? Sim, mas só que eu vou me amarrar. Eu não entendi. É isso que, Barisca, bro? Eu vou te conhecer agora. É minha nova programa. Manuela. Eu estou criando aqui com a cabeça e com a cabeça. E que pode ser? Lati-no-americanos com a espécie de obra opera. Ela, de fato, explica por uma base de obra. Ela é capaz de verificar não só antropométricos e as especificas, mas também mais detalhes. Assim como... Mímica. Mimica. 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 Um hum. Brom, tua Manuela, não é um fogo. Ela, na verdade, muito rapidamente não encontrou. Talvez, tem algo com o peixão. E ainda, Brom, uma esposa para te dar. Olhe de Manuela, se mudar, porque ela vai te ver. Não há ninguém. É um homem morto. 20 anos. A morte foi na sua causa de um fogo de um fogo de um ano passado. O corpo se foi muito morto. Então, eu sei sobre isso. Mas podemos como se identificar? Tô, onde você está? Bem, eu me desculpe. Eu escuto. Na sua pelea é uma característica de uma espécie 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 de uma espécie. Portanto, isso significa, que na coloreca a criança traumou, e depois disso 100% gostou de ter o alimento, certo? Bem, mais mais tudo isso. Deve ter esse направo para buscar. Ok. Eu entendi você. Víctor Víctor, eu vou procurar. Eu vejo, tranquilo, bebê-teu, eu não consigo. Não, não, obrigado. Eu diria que o garoto, que o garoto, que o garoto, ao invés de Sávenca, ele vive sem. Mas se já tem 2 meses, ninguém não começou a procurar. Bem, como sim. Ainda, eu gostaria de Tejadrinskuma e-presidente de JGC para informações sobre os habitantes, em que já há 2 meses de década, rígamente se ativar o uso de elétrica. E obtenha um списante de 32 pessoas. Em dia 19-year-me de Estado de Médio-Elektroméjano-technico André Lissúk. O pai não tem. O mãe morreu pós-gris. Então, ele vive ele. E, que mais interessante, esse Lissu não se utiliza o telefone do telefone e não entra no mercado já há 2 meses. Você sabe, se é 19 anos, 2 meses não se utiliza o internet, por mais tudo isso, ele já é um vírus. Ele é um vírus. Eu solicitava o med-card. Um Lissúca foi uma malha trauma, causada por causa do uso de e ele foi muito tempo. E ele foi muito tempo alíquava-se de diminuir o crescimento-mosco. Berízca, por exemplo, já estava lá para ele e pegou os dados do seu DNA. Então, nós comparamos os dados do DNA com o corpo de gordura. Eles estão completamente abrangendo. Então, precisamos dirigir o indivíduo para outros fígurantos. Vamos ver se tudo bem. Ok. Bom, eu acho que o Savenco não gostou de se reunir com os bandidos, e enviou-se ao invés de se Lissúca. Portanto, bandidos conversaram com o Savenco apenas em redes, mas eles não se aproxaram a Lissúca com ele. Olha, eu encontrei na casa de Teteiaia e Gavrish. Não é não eu em bebe? Sim. Os documentos do notíbu do Savenco com o seu número. O, isso é ótimo. Agora, vamos ver com a IP-adreça que ele entrou na rede. Basta e em nossa trabalho... ...tira hora. Quando não precisamos nos preocupar. Eu encontrei um fórum, onde o Sevenko conversou com um usuário na imãe Boss Che. Ele tem uma proposta para o química. E o quê? Esse Boss Che entrou na rede de prépareil no número. E ele entrou na noite de morte de Lisão. E? Eu descobriu a localização do número. Com ele sempre foi esse número, o que foi agora. E agora. Isso é interessante. Sim, isso é interessante. A senhora já está perto da máquina. A gente já está em casa. A carne de limitação. Eu adoro. Especialmente isso se trata de você. Andrei. Eu adoro. 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 Isso é meu performance. Como você faz minha troga? Eu adoro. E como você? Uma vez que ficou? O que vocês viram no seu telefone? Você decidiu reconquistar o roubado do banco do banco? Brom, tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Vamos lá para o computador. Eu vou te mostrar agora. Então, olhando a essa foto, Jáchuk planejou um roubado com o roubado. E ele tem um companheiro. Porque na alíquinha de escoxinha de escoxinha, há três grandes. Então, Hardo Crença, Há중 e o conhecia, bonepamento e com esse conhecimento, e com esse conhecimento, e com vocês com vocês são em lábado de escoxinha do arras. Então, teria comprado um conhecimento. Ah, e aqui os telefones todos os meninos de Windows 10. Obrigado. Obrigado. Você vai conseguir ir com nós? Estou! . . . . . . . . . por isso que os suitorios de Jaguar, os следos de vermelhas por E os следos de Esquilha e o Cimbaluc não tem. Isso é estranho. Eu vou te ver. Sabe, eu não vi esse cara em vida não vi. Como e a dívida. Por que é que é não saber que isso não é um hímite? Ele já o servi para o servi. E a vi ele, como eu entendi, para não pagar. Então, assim. E para não pagar. Não acredito. Eu esclaro e eu acho que... Olha, olha, eu vou enviar meu manualmente, Isso é um vídeo de todos os caméros de todos os caméros de caméros na trácia. Agora ela vai encontrar na minha casa. E a questão está em caixão. Não, não dá. Não, Dmitrenko já disse, que até que você não pegará, se você não pegará, ela não vai trabalhar. E eu acredito que a nossa governadora empurra muito mais rápido, do que o Manuela. Isso nós ainda vamos ver. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Víkoro Víkoro, na protestação de chino automóvila Yašuca tem uma pequena desacrita. Por isso podemos identificar os resultados. Mas na próxima carreira do município de Havrish foram os resultados de carros de carros. Eles podiam tirar o carro, ir para o município de carros, e ir lá para ir lá. Vamos ver a carta. Olha, na próxima carreira aqui, aqui e aqui, podemos deixar o carro. Aqui é preciso. Não precisa, Víkoro Víkoro. Já se encontraram a escultura em dia de carros 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 de carros. Você ainda não encontrou? Então, nós achamos na caméras de carros de carros, mas precisava de carros de carros. Olha, olhe, olhe. Olha, olhe, olhe. 22h10. Eu fui conversar com o barro, ele disse que eles chegaram a barro de carros cerca de 19h30 e do tempo eles não voltaram. Então, eles simplesmente não conseguem conseguir a chance de ir para ver. Então, isso não são eles. Então, isso não são eles. E perguntas com os mortos de carros de carros de carros de carros de carros de carros. Então, acho que isso é vindo. Por que você não trabalha? Então, Manuela, desculpe, mas eu vou te ver. Mas eu vou te mudar de carros de carros de carros. Bromão, não é? Como você tem Manuela Berízca? Você já encontrou todos os carros de carros? Na mal, Manuela mais não Berízca. Então, você não se desculpe. Mas você não se livra de carros de carros de carros de carros de carros de carros de carros. Isso é claro. O que é isso, Влад? Manuela, algo que encontrou. Então, e o que é isso? Eu não sei. Manuela, ela estava procurando por carros de carros quando ele escreveu na Easy Road. Você diria, pelo amor. mas não é isso aí. Tinha Monsieur Barça. Essa filha foi na parque de carros de carros que Cávén Macko era lá. Quem estava a dealta de carros de carros de carros? Mas ela estava em parque de carros 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 de carros. Como desenhos na Tonesca? Mas quem é essa mulher? É que ela tem relação a toda essa história. Ai, todas as versões do bíso. Vem ver, bandidos, bombos, não há nada. Víctora Víctora, eu, quando eu assisti a deputada, eu assisti na sua gestão e a palavra do corpo. Eu me lembro de 100%, que quando ele disse, ele disse que nunca nunca viu Cimbalho e Cimbalho, então ele não brilhava. Cimbalho... A, talvez, nós não temos algo tão entendido e não procuramos? O que você tem na visão? Como como o vítos do bíso, era o crime de cimbalho e Cimbalho e Cimbalho, mas assim como o Cimbalho e Cimbalho? Não, não. Não, por que a pessoa com um vítos, a ter uma única, que trabalha com supervisor? Precisa mostrar essas fotos. Cimbalho e Cimbalho. O que é o Cimbalho e Cimbalho? Não, talvez, essa Cimbalho e sabe. Não, talvez, essa é a história. Margarita Coutinho tem a Maria Maricano e a Maria de Maricar e a Maria de Maricar e a Ana de Dutca. Ela trabalha com Tietchano em uma instituição de uma universidade. E, por isso, a Castanha sellingu Tietchano esse mesmo type. E vai dizer que a Maria de Dutca, que está com o Blanco quase não se após. E, claro, ela não sabia, que no casamento está em casa. Então, na roupa de joelho e cofeta, colocado em branco em branco, olha aqui, se na Antonyna Cimbalho, A na caixão, com a pétalho de Savenca. Talvez, Chorna desistiu a Savenca e colocou a caixão do caixão. Por isso, ela está em seguida. Por que a Chorna, realmente, gostou de desistir a cimbalho? A mais do Savenca. Sin Chorna e o Taras, ele já há três anos em casa. Olhe. 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 Olheu estar no ano emróis no city. Olheu não compilhente! O que você vai dizer com todo a provação? Eu não steppingo à exagerarista sobre temioses. Vícior VícTV, najak vou. Olhe ... uh... Luz até mesmo. Olhe firesão, pouquinho também. Muito bem. Víctor Vítovich, eu testei a impressão de sua filha de sua filha. Ela sempre enviou fotos de Miroslava e de sua filha. E muito muito escreveu sobre a filha. Espere, se é Miroslava, a filha Tarása de sua filha? Isso é preciso testar. Eu quero ir, quero ir. A querida eu quero ir para você? Quero, quero. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Miroslava, não é a filha Tarása de sua filha? Não. Você me explica, o que acontece? Nós com o Tarás estava preparado para se casar. Os amigos apresentavam ele uma noite para o dia em bar. E é justamente na hora, onde estava a criação. Eu não espere. O Tarás foi morto. O Tarás foi morto. Ele só foi incertado por uma filha. Tudo isso tomou uma filha do senhor. Esa um diabólica da minha filha. Ele queria ser as filha. Ele era uma filha. Ele disse que o Tarás nos acolava. Ele disse que o Tarás darão em ordem, para sua filha, o artilha... ... Mas ele lupa 5 anos. Essa é outra, eu tentar acolhava se colocar na a sua frente. Desculpa a filho, mas não foi de dar uma filha na 8 novoselah. Não pode dizer que você perdeu a mulher. Entendeu? Ele tem que ele tem que tentar a sua mão de se colocar. Não pude. Não pude. Não pude. Como tudo está se comportando... Margarita Alessia estava na opção. Ela queria pegar Malhuka, e a gente se sentiu no cabelo. E nós todos os dinheiro gastamos na advogada. E o que foi depois? Nós não podíamos inserir Tarrassovão em vizão todos os 5 anos meus fotos com uma foto com uma camada ao invés de vida. Nós precisava ter um maluco para foto. É uma garota de minha casa de casa. Tô é um maluco. Ela se designa de desigualdade, então ela se designa. Agora ela se designa. E a gente vai ter um café na água. Minha sua resumda. Olha, o que você achou. Que legal! Olha, gostou? Não, não é que o suficiente? Não, não é assim, já três resumos. Tô vai muito bem. Não, não, não. Doutorão muito precisa. É preciso que você pudessem ter uma oportunidade com essa dica. E nós conseguimos ter acesso ao dia. Mas por isso? Como? Até que o Tarei sentindo em casa, vamos nos colocar ele fotografia dessa dica. Como que o Miroslava é sua vida. Mas você é um homem. Ele é um homem e tudo mais se sabe. Então vamos pensar como se tornecer. Então, acorda-se rapidamente, o taxí vai para 20 minutos. Vamos, vamos, vamos. Eu pensei que quando o Taras vai vir, nós tudo o contaremos. Eu não tenho nada, que Marguerita... Alexia, eu não sei. Ela só fez isso para o Toninho. Ela instigou ela no melhor lugar para o lugar. Ela me ajudou a найти a sua obra. E eles eram conhecimentos? Não, apenas apenas. Eles nunca se encontraram. Mas a Margarita Alessia, ela simplesmente me chamou. Você sabe, por muito tempo, nós não precisamos fazer isso. Nós temos bastante testes, para ver você o seu encontro. É eu... É eu... que eu acreditava Oxana para virar Maroslavu para a sua filha. E por três anos de brilho, entendia, que não pode reconhecer Taras, que não há de ter. Não sei o que ele depois disso pode fazer. Tenha, filho. Tenha. Você tem que viver. Por causa da companhia. Por causa da sua filha. Sua filha não tem que crescer. Ela já笑ou. Quando vê o tato. Na fotografia. Me devia derrotar Antônio, para que Oxana pud puder oferecer a presença. Na Maroslavu. Para sua filha. Aqui. Vamos. Vamos para ir ao outro lugar. Para sua filha. Mas não sei. Mas não sei. Mas a filha ainda tem. Mas não sei. Mas não sei. Mas não sei. Não! Dede, não dá para você. Pessoal. Para ajudar, por favor. E... Fibiu Maksima. Perseguei o o mesmo vestido, que estava no meu, para aportar o serviço e levaria a todos os assuntos. Como você conhece, que Selengo vive? E todo o instituto conheceu, que o amado do seu pai Teteia, por exemplo, derrubou e derrubou. E eu estava muito orgulhosa, quando no dia depois de sua vida, ela chegou na trabalho. Não sei, todos os filmam por rígos. Mas depois eu percebi, como ela me contesta telefone para dizer, como ir para o nosso restaurante do nosso restaurante Então, ao longo do lixo, não se vê ninguém. E entendia, que Máximo vive e está em casa em casa em casa. E foi para ir para o Xadrinsca. E perguntei. E depois você registrou no site EasyRoad por seu nome? Então, eu comprei o cimco no переходo para o cimco de 2 dias do cimco, criou um account e conversou com o Estonia, e depois a cimco. Não há nada, mas deixou-se para você, pequena dívida. Eu fiz isso por causa do meu filho. Mas o meu filho vai ficar bem com o Cisão. Cisão do Cisão. O, meu domingo. Como uma boa vida me achou, para ele não se desvite. Você, por exemplo, você vai comer um bom? Vamos. Ouça, Tolia, você não sabe, que você finalmente se decidiu com a doutora Cimbalho? Eu acredito que ela não vai dar para o seu quarto de casa. Desculpem. Mas eu acho que ainda ela vai estar com o Oxano, com o Cristiano, depois ela vai decidir com a especial comissão. Mas o Taras e o Oxana realmente não sabia, o que a gente tem pensou em Black. Eu acho que eles serão bons pais para o Miroslava. Então, essa mulher deve ser uma família amada.